Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito, muito bem. Esse vídeo é inteirinho de sons de boca. Eu espero muito que você consiga relaxar, que você consiga distrair a sua mente e que você goste do vídeo. Se você gosta, não esquece de deixar um like, 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 porque isso me ajuda bastante. Então, vamos começar. Então, vamos lá. 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 desc 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 Tch, 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 tch... 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 Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, tch, tch... Tch, 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 tch... Tch, tch, tch... Tch, tch, tch... Tch, tch, tch... E aí Tchau Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. é eeeeh... Tchau, tchau. um, 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 um um, 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 um um, 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 um um, 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 um um, 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 um Tchau